Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! E vem aí, a sociedade cultural fanfarra Simões Vinícius, fundada em 19 de maio de 1984, Banda Marcial, Integração da Bahia, Coordenação Geral, Professor Jorge Bartolomeu, Cidade Simões Filho, apresentação especial com o tema África, o círculo da vida, Presidente Isaías Pereira de Jesus, instrutores e monitores da divisão de base, Jailson, Maurício, Wagner, Camille e Marcos, Liderança da equipe de apoio, Ailton Mão, João Grandão e Everaldo, direção artística, Márcio Finelis, coreógrafo, Augusto Reis, concepção temática, Bruno Lima, instrutor de percussão, Edivane Jesus, arranjador, Franco e Conceição, instrutor musical, histórico, em 4 de agosto de 1996, a fanfarra Simões Vinícius e fanfarra popular veteranos se uniram, formando a integração, participou de diversas apresentações, dentro e fora da Bahia, dentre eles, o campeonato sul-americano de 2004 e mundial de 2005, homos realizados em Taubaté, o título de campeão norte-nordeste em 2011 e o mundial de 2014 em Bracassa Paulista, São Paulo, hoje acumulamos 101 participações em concursos, vencendo 77, Tetrateca campeã, 14 vezes campeã baiana, a nossa equipe técnica é formada por eternos alunos do próprio grupo, agradecimentos a Deus, nosso Pai Celestial, aos pais, mestres e componentes da nossa agremiação, a Prefeitura Municipal de Simões Filho, através das Secretarias de Cultura, Educação, ao Prefeito Diogenes, Dometino Tio, a deputada Cátia Oliveira, aos nossos eternos cumprimentes, que compõem a equipe de apoio na apresentação, e todos que torcem pelo sucesso, com vocês, com vocês, integração da Bahia, em julgamento! Cátia Oliveira! Cátia Oliveira! Amém. 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 Querem convidar o amigo Dennis New music para fazer entrega do certificado de honra ao mérito ao professor Jorge Bartolomeu em reconhecimento dos relevantes serviços, sócios tutorais do estado, as farras da Bahia. Ele vai brilhar, é o bem! Vem a Jorge Bartolomeu e receba a sua justa homenagem pelos relevantes serviços prestados ao Movimento de Bandas e Fafarras da Bahia e também o seu troféu de participação especial. O Movimento de Bandas e Fafarras está se acabando, nós não vamos deixar se acabar. Eu cheguei na Bahia para fazer a diferença. Jorge Bartolomeu, Caio Guilherme, Mestre Guilherme, Betalinho, Sérgio, são pessoas que são antorais do Movimento de Bandas. Música O que é os aplausos do público? Integração da Bahia! Música É música, é arte, é tutuca! Primeiro que sabe! Concurso de bandas e fafarras da cidade de Salvador! Música Essa foi a belíssima apresentação da integração da Bahia! E vai estar representando a Bahia no norte-nordeste de 2023! Música 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 Música